Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje como sempre né, eu vou estar comentando aí alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E hoje né, trazendo aqui um vídeo com a Webcana porque como prometi pra vocês eu vou tentar né, trazer pelo menos uma vez por semana a Webcana pra dar aquela diferenciada E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens Olhem só o que a Epic Games postou hoje no Twitter do Fortnite Brasil Esses três emojis, de uma princesa, de um peixe e também de uma caveira Bom, acho que todo mundo sabe né, o que significa aí os emojis da princesa e do peixe que tem relação né, com a skin da princesa Peixota que foi encontrada nos arquivos na última atualização né essa skin aí da tela, então provavelmente ela vai ser lançada hoje à noite Então se você gostou dela né, já vai poupando os e-books na conta Lembrando que ela pertence à raridade rara né, ou seja, a skin em si vai custar 1.200 V-Bucks Mas também foi vazado o pacote dela né, que você vai poder comprar todos os itens do conjunto com aquele desconto em V-Bucks né E o último emoji né, que é o da caveira Tá rolando duas teorias na comunidade Uma delas é que tem relação com esse pacote né, que tem a skin do Peixoto com traje de caveira, com outras skins também Mas também tem uma galera comentando que na verdade tem relação com o pacote da skin do Agente Peixoto né Essa skin aí dele com o terninho bem bonitão né, com o óculos estiloso Então quem sabe né, hoje à noite, além do lançamento da skin da princesa Peixota um desses dois pacotes podem estar voltando E olhem só manos, outro assunto que eu quero comentar é sobre a quarta recompensa aí do HQ do Batman Tipo assim, a primeira recompensa né, já foi oficialmente anunciada pela Epic Games que vai ser a nova skin da Arlequina A chamada Arlequina Renascida E as outras três recompensas Na sequência, a recompensa número 2, 3 e 4 Já foram vazadas A recompensa número 2 vai ser a Mazadelta do Batman A imagem do item ainda não foi vazada tá Mas de acordo com vazamentos vai ser a Mazadelta dele A terceira recompensa vai ser essa picareta aí da Mulher Gato E a quarta recompensa vai ser essa Mazadelta que pertence Aí ao conjunto da skin do Deathstroke Que pra quem não sabe é um personagem né, bem importante claro Aí com relação ao Batman E falando agora no Deathstroke Eu tenho quase certeza que a skin dele vai ser lançada Em algum momento nessa temporada também Por que eu tô falando isso? Porque a skin aparece muitas vezes pelo jeito Na história em quadrinhos do Batman chegando no mapa do Fortnite Porque olhem só, essa página aqui né, já foi anunciada pela própria Epic Games E dá pra ver alguém ali atrás da árvore atirando no Batman E já tem um pessoal né, comentando que é o próprio Deathstroke E não é só isso tá, algumas outras páginas Principalmente aí do HQ número 4 Já foram vazadas imagens como essa que mostra o Deathstroke em muitas cenas Ou seja, como ele aparece bastante nessa história do Batman chegando no mapa do jogo E ele também tá no mapa, possivelmente a skin dele vai ser lançada E o meu palpite é que a skin do Deathstroke vai ser uma das últimas duas recompensas Ou vai ser a recompensa do HQ número 5 Ou vai ser a recompensa do HQ número 6 Que é a última HQ aí dessa história tá Só que eu quero deixar bem claro que as três recompensas que eu falei Além da Arlequina, que é a Asa Delta do Batman A Picareta Mulher Gato e a Asa Delta do Deathstroke Ainda não são 100% confirmadas que de fato né, vão ser recompensas dos HQs tá A única recompensa 100% confirmada é a própria skin da Arlequina Que já foi anunciada pela Epic Games A recompensa do HQ número 1 Mas essas recompensas ainda não foram né, confirmadas por eles Por isso não dá né, pra cravar aqui que de fato vão ser essas recompensas Mas como eu disse né, possivelmente eu acho que a skin do Deathstroke vai ser lançada Sem uma das recompensas também Mas vale deixar bem claro né, que já foi anunciada pela Epic Games Que as recompensas desses HQs não vão ser exclusivas Ou seja, elas vão ser lançadas na loja pra todo mundo poder comprar aí por um preço em V-Bucks Então se você gostou de uma dessas recompensas Ou também da própria skin do Deathstroke né, como eu disse Uma teoria que faz muito sentido É que vai ser lançada, fique ligado que em algum momento os itens vão ser lançados na loja Pra você comprar né, caso você não adquirir os HQs aí do Batman Envolvendo a história do Fortnite tá E vale lembrar vocês mano, que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite né, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados Um deles, como já tinha falado, vai ser na skin da Princesa Peixota possivelmente Mas mesmo assim, tô mostrando aí na tela para vocês Todos os itens que já foram encontrados nos arquivos Mas até o momento não foram lançados Quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja E se você quiser comprar qualquer item me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse né, apoiar aqui o canal Colocando meu nick BKS Vagabes Na opção de apoio ao criador da loja Mas se você quiser né, apoiar qualquer outro criador de conteúdo O que importa mesmo é apoiar né, como eu sempre falo Já que não custa nada pra vocês né E olhem só mano, outro assunto interessante É sobre 3 itens que ontem foram removidos Aí das partidas competitivas Olhem só o que a Epic Games colocou aqui no Twitter Kabum, tchauzinho Nós tomamos a decisão de remover os seguintes itens Das listas de partidas competitivas Ou seja, torneios, modo arena e tudo mais Lançadores de foguetes né, a famosa bazuca Peixe do abraço E também o arco explosivo mecânico Então esses 3 itens né, foram removidos Você não encontra mais em modos competitivos Então né, se você gosta bastante de participar de torneios né Jogar o modo arena com certeza Tá aí informações bem importantes E ontem de manhã, mas era pra ter sido lançado um novo modo por tempo limitado Envolvendo a Eloy e a Lara Croft Mas o modo acabou sendo adiado por conta de um bug Olhem só o que eles colocaram aqui O MTL dupla dinâmica Eloy e Lara Foi temporariamente desabilitado Até que o modo esteja disponível novamente em todas as plataformas O modo agora começará a partir da semana do dia 19 de abril Fique ligado que atualizaremos vocês quando o modo voltar Então se você ainda estava na expectativa do lançamento desse modo Infelizmente pelo jeito ele só vai ser lançado aí na próxima semana Então o que resta mesmo é aguardar né Infelizmente não foi lançado aí por conta de um bug E pra quem gosta de saber dos desafios antecipadamente Eu vou mostrar agora para vocês todos os desafios da semana 6 né Que vão ser lançados na próxima quinta-feira No dia 22 Mas que já foram encontrados nos arquivos Olhem só as tarefas lendárias Que vai ser para você causar dano com armas improvisadas Primeiro estágio 2.500 de dano Depois 5.000, 7.500, 10.000 E o quinto e último estágio para você causar 12.500 de dano né Com armas improvisadas Acredito né que todo mundo vai conseguir resolver Afinal armas improvisadas você encontra né Bastante espalhada no mapa E olhem só as tarefas épocas da semana 6 Uma delas para você abrir 3 cofres Para você concluir 3 caçadas Obtenha escudo máximo em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes Usar um disfarce de objeto e ficar 3 segundos Até 20 metros de um jogador Para você acertar a 50 metros ou mais com um arco Para você concluir a prova do tempo de natação No bosque choroso Ou no castelo do coral Então né está aí a volta das tarefas De prova de tempo né Estava demorando para ter uma tarefa assim Nessa temporada E a última tarefa épica da próxima semana Para você visitar a vista chique O aluguéis arco-íris E também o farol de Loki E claro né Assim que os desafios forem liberados Na próxima quinta-feira O mais rápido possível Como sempre Eu vou estar postando né Um vídeo básico no canal Dando dicas para vocês Então assim que eles forem liberados Se você tiver alguma dificuldade né Dá uma passada no canal Com certeza o vídeo Vai te ajudar bastante tá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha aí Das possíveis recompensas do Batman Lembrando vão ser 6 HQs 4 recompensas já foram vazadas Uma delas já foi confirmada né Que é a skin da Arlequina A outra é a Asa Delta do Batman Picareta Mulher Gato Asa Delta Deathstroke Então quais vão ser Serão as duas últimas recompensas Dos HQs números 5 e 6 Eu acredito que uma das recompensas finais Vai ser a skin do Deathstroke Afinal né Como eu mostrei Ele vai aparecer bastante Nessa história em quadrinhos E pelo jeito Ele vai chegar no mapa do Fortnite também né Junto com o Batman Aí tudo mais Mas enfim Quero saber a opinião de vocês também A respeito desse assunto E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos né Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes E também o amigo seu né Que adora saber dos desafios Antecipadamente Pra ele já ficar ligado Dos desafios da semana 6 Que vão ser liberados Aí já na próxima quinta-feira Então é isso manos Aquele abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui